Hoje nós vamos jogar um Simulator que me surpreendeu de verdade, galera. Ele tem muitas coisas pra fazer, diferente dos outros que a gente só tem que fazer uma coisa só. Ele, a gente tem que treinar várias coisas. O nome do jogo é Gunsmith Simulator, o link vai estar aqui na descrição, o nome do jogo também. E esse cerdo aqui tem um código também que o dono colocou especialmente pra gente aqui do canal. E eu vou deixar o código aqui no canal também, na descrição. E nesse vídeo, nós vamos treinar tudo o que tem pra treinar. Nós vamos derrotar diversos bosses, nós vamos zubar, vamos dar rebirte. Então, já pega algo pra comer e assista até o final pra não perder nenhum detalhe. Opa! Bom, eu sou o FBR, trazendo mais um vídeo pra vocês aqui. Mais um vídeo de Simulator aqui no canal. E esse Simulator aqui, galera, tem o diferencial. Tem o diferencial aqui em breve eu vou falar pra vocês. Mas lembrando, já se inscreve no canal e dê seu like pra gente tá batendo aí 100 mil inscritos, tá bom, galera? Eu vou ficar muito feliz quando a gente conseguir pegar aí a nossa plaquinha de 100 mil inscritos nesse canal. Então, ajuda aí, já se inscreve no canal aí. E também dá o like pra ajudar a gente no vídeo, né? E vamos lá, eu entrei a primeira vez no servidor, eu tava só vendo aqui, né? Entrei no jogo, ó, a gente clica, a gente recarrega aqui a nossa arminha. E, basicamente, é um Simulator e o mapa dele já é bem diferente, né? Ó, o mapa tem muitos detalhes, né? Que os outros Simulators não tem. Olha só, tem ali um negócio de reverde aqui, vamos ver aqui. Ó, esse aqui tá com 27 já, esse tá com 20 B de Wings, esse tá com 952 de Power, tal. O mapa, ó, tem um monte de coisas aqui. Eu acho que a gente dá um tiro ali, não sei. Depois a gente vai ver isso, ó. E aqui tem os ovos, ó, tem esse daqui de galho. Vamos dar uma olhadinha no mapa? Eu acho que eu vou tentar upar pra gente passar de mundo aqui, né? Pra ver os outros mapas. Pra sair daqui, a gente tem que ter 10 Wings. Então, vamos começar. Mas lembrando, falei pra vocês que tinha um diferencial. Você que veio aqui pelo vídeo, olha só o que a gente tem aqui. Ó, primeiro vamos dar uma olhadinha antes. Que eu quero falar, ó, não tenho pet ainda. Nós temos a loja aqui, né? Aqui tem o Grimace Egg, tem os Vips, as Game Pass, né? Double Bullets, Double Aim, Magic Eggs. E aqui tá chegando ainda, né? Ó, tem aqui pra comprar o Wings também. É Potions. E beleza. Vamos ver aqui. Aí aqui tem o Rebirth, né? Que a gente não pode dar ainda, que eu não fiz nada. Tem os Trails aqui, que devem ser as auras que ficam atrás da gente. Exatamente. E ela dá mais o quê? Mais 1% de Speed, 1% de Power. E esse daqui tá 55%, hein? 55%. Aí aqui tem as arminhas, né? Tem uma colorida. Essa daqui, ó. Essa colorida aqui, só que ela é de Robux, né? Mas ela é top, hein? Essa daqui, depois eu vou querer usar ela. Se vocês quiserem mais vídeos desse jogo, posso trazer mais um aí usando Robux, né, galera? Tem aqui pra convidar os amigos, né? A gente convidar os amigos aqui, ó. Tem o Breno, o Cafinha aqui. Depois eu convido alguém pra jogar comigo. E tá. Aqui também tem as musiquinhas diferentes desse daqui que eu gostei, ó. Ó. Deixa eu aumentar pra vocês ouvirem. Ó. Ó. Eu sou FBR, trazendo mais um vídeo aqui nesse joguinho. Esse simulator, ele é muito bom. E eu vou viciar. Como sempre, não vou parar de jogar. Ah, gostaram, né? Eu sou horrível rimando, galera. E beleza, vamos lá, né? Deixa eu abaixar um pouquinho o volume aqui. Assim, vou deixar aqui, ó. Que aí eu vou escutando de fundo. E vamos lá, vamos começar, né? A gente primeiro já tem um presentinho aqui pra gente pegar. Tem esse e esse, ó. Eu já tenho três vitórias, mais sete a gente pode ir lá. Vamos recarregando aqui. Auto-train. Ah, a gente tem que coisar, né? Ó. Ah. Tem como dar auto. Auto-in. Vamos ver isso aqui. Olha só. Não, não, não. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer. Olha só. Como é que eu sou bom de mira? Ó. Eita. Aqui eu não posso. Toma. Muito, muito bom de mira. Eu sou muito bom de mira. Vamos dar um... Deixa eu ver aqui pra mim passar, né? Eu tenho que pegar a vitória. Oh, peguei mais um presente aqui, hein? Dez mãozinhas. Tá. E eu vou clicando, né? Se eu clico... Auto-fight. Deixa eu ver aqui. Ah, tem como a gente PVP. Tá. Deixa eu dar o hand aqui só pra ver. Ó, eu vou recarregando. Hum, entendi, ó. E agora eu tô com mais dois. Tá. Beleza. Vamos ver aqui. Aqui requer um segundo e dois, né? Vamos lá. Vamos usar aqui. Aqui eu acho que eu atiro mais rápido. Conforme eu vou treinando. E vamos lá. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu tava enrolando pra mostrar, né? Mas aqui, ó. Olha só. Codes. A gente vem aqui e digita OFBR. Digitando OFBR, a gente ganha OFBR jaguar. Vocês vão ganhar o hemopard, galera. Vão ganhar o leopardzão. Olha só. Olha isso. Olha que top. Vamos equipar aqui. Eita. Olha quem tá aqui com a gente. Olha só. Olha quem tá aqui com a gente. Ó. 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 Esse daqui, galera, é o hemopard. Eu consigo renomear ele? Ele é mythical, hein? Mythical. Uma equipe aqui, ó. Deixa eu. Hemopard. Save. Nós temos aqui o nosso hemopard aqui, ó. Nosso hemopardzão aqui. Top. Tá. Vamos deixar esse daqui. Eu quero até... Deixa eu ver se eu consigo dar lock nele aqui. Pronto. Aqui, ó. Pra gente não ter risco de vender ele. Pronto. Aqui, ó. Tá. Locked. Nosso hemopard é eterno aqui com a gente. Vamos dar uma treinada? Vou dar uma treinadinha aqui pra gente upar, né? E ver aí. Eu já consigo ir pra esse? E o need... Mais aí, hein? Aí, hein? Ah, tá. Beleza. Aí, vamos ver, ó. Aí, agora eu preciso de 716. Beleza. Aí, agora eu preciso de 600. Tá. Vou dar uma treinadinha aqui pra ver se a gente já pode ir pro outro, tá, galera? Então, vamos dar uma treinadinha aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Auto-trem. Aí, hein? E vamos lá. Vamos ir treinando. Olha só, galera. Eu tava treinando aqui, ó. Eu peguei o MK3 Ultra. Vamos dar uma olhadinha aqui também? Olha só. Esse daqui é esmal. Ele dá bem pouco, ó. Então, peguem o FBR Jaguar, hein? Pega o Hemopard aí e renomeia ele pra Hemopard, porque ele vai ficar top. A gente equipe esse aqui também. Dá pra equipar dois? Toma. Toma. Temos o robozinho e temos aí o nosso Hemopard, né? Olha só. 500. Deixa eu só ver aqui se a gente... Se eu treinar aqui, ó. Vamos ver. Bullets. Vamos ver essa mãozinha aqui. Tá. Aí, vamos ver se vai mais rápido. Ó, tô ganhando de 29 em 29. Eu vou deixar isso daqui pra chegar até em mil pra ver enquanto a gente... É... Como vai ficar, né? Se vai ficar melhor. Então, bora lá. Beleza. Chegou em mil. Ó, agora eu posso equipar aqui. Agora é em seis, hein? Que vem, ó. 87. Eita. Vamos ver aqui, ó. Seis Magazine e Clique. Aí, a gente vem aqui agora e bota esse AIM aqui. E, ó. Já vem subindo bem mais. 15, 14. Já tá subindo bem mais rápido, olha. Então, é melhor treinar a mãozinha mesmo por enquanto, né? Vamos lá. Vamos lá. A gente tem que pegar 10 wins. Falta sete aqui pra gente conseguir ir pro próximo mundo, né? Tá, vamos lá. 800, 900 agora. Toma aqui, ó. Teleporte. Pronto. Vamos lá. Ó, aqui já vai mais devagarzinho, ó. Mas é porque ele dá bem mais também. Tá, beleza. Bom, deixa eu pensar numa estratégia melhor. Aqui eu não posso ir, né? Porque eu preciso de 5 mil. Beleza, deixa eu pensar. Eu acho que se eu abrir aqui um desses... Ah, eu não posso, né? Tem que ter cinco vitórias. Hum... Hum... Tá, beleza. Eu vou treinar um pouquinho aqui pra eu pegar essas 5 mil vitórias, galera. 5 mil vitórias não, é só 5 vitórias. Deixa eu ver aqui como é que eu posso fazer isso. Galera, eu tô clicando aqui pra aumentar meu martelinho, né? Que a gente ganha as balas aqui em cima. Uh, vai, vai, vai. Eu vou dar uma treinadinha também nisso daqui pra aumentar mais aqui, tá? E beleza, galera. Dei uma treinadinha aqui, ó. Farmei 20 mil das mãozinhas, farmei 20 mil das munições e 3 mil aqui da mira, né? Já deu um tempinho aqui pra eu pegar aqui essa daqui e essa da poção também void, né? E beleza. Vamos lá, né? Vamos lá. Que agora aqui, ó. Tem essa galera aqui pra gente enfrentar. E eu vou primeiro aqui no médio, né? No médio não, no easy. Vamos no easy devagarzinho aqui só pra ver. Vamos lá. 2, 2, 1 e... Ó, clicando aqui, ó. Toma! Já ganhei. Rapidão. Esse foi rápido. E esse daqui agora, vai. 2, 1... Ih, rapaz. Calma. Calma que eu vou ganhar. Aí. Ganhei. Me respeita, rapaz. Sou eu aqui. Sou... Calma aí. Calma aí. Como é que eu faço isso? Pera aí. Deixa eu ver se tem como fazer isso aqui. Toma! Aqui, ó. Ó, ó, ó. Vitória. Vitória. Tô com 43 mil. Eu vou pra esse daqui agora. Vou pra esse daqui agora. Vamos ver quem que é melhor. Vamos ver quem que é melhor. Vamos lá. Vamos ver. Tô ganhando, hein? Tô ganhando, hein? Eu tô deixando ele, galera. Tô deixando ele acreditar. Tô deixando ele acreditar. Tô deixando ele acreditar. Ó, ó, ó. Não! Tô perdendo. Eu estou perdendo. Nossa, galera. Tô perdendo. Olha, tô perdendo. Tô perdendo. Ai, tô perdendo. Mentira! Tô perdendo nada. Toma, 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 toma. Aí, ó. E a gente já vai vir aqui, ó. A gente já vai vir aqui. Já vai girar um desse daqui. Vamos girar um desse daqui pra ver o que a gente vai pegar. Ó, lendário! Eita! Lendário! Toma, 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 toma. Vamos mudar o nome dele. Vai ser Gugumelo. Gugumelo. Save. Aí, ó. Agora a gente tem aqui o Hemopard. Tem o... Oxe, não pode ser Gugumelo? Vai ser Gugumelo. Aí, ó. O Gugumelo pode. Então, olha. O Gugumelo. Nossa, ele ainda é muito pior do que o nosso. Olha só. O nosso é 10x, cara. O nosso é muito top. E tem aqui o MK3 Ultra. Esse daqui eu não vou mudar o nome dele, não. Eu tenho 29 aqui. Então, vamos girar um desse aqui também. Vamos girar um desse pra ver o que a gente vai pegar. Toma! Explosive Cat. Beleza. Vamos pegar aqui ele. Que... Esse daqui vai ser o... Capitão Meow. Cap Meow. Save. Vamos ver se tá certinho. Tá certo. Cap Meow. Aí, a gente consegue equipar Best? Hum... Equipe Best. Olha só. Equipado. E esse daqui é lendário, mas ele não é muito bom não, hein? O Gugumelo. Tá, vamos contra esse daqui agora. Aquele é 500. Vamos ver se a gente vai conseguir ganhar contra esse Purple Guy. Porque ele tem 572 mil e eu tenho 43. Será que a gente consegue? Vamos tentar. Só pra ver. Eu vou ir clicando logo de início que eu não sei, né? Como é que vai ser? Ah, eu vou conseguir. Ó. Eu vou conseguir, ó. Ó. Tô clicando muito com o meu mouse aqui. Clica, 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 clica. Ganhamos. 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 Então, se você clicar rápido... Eu vou de novo com você, rapaz. Vou de novo com você. Vou de novo com você. Agora eu vou clicar mais rápido ainda, ó. Vai, 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 vai. Ih, vai, 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 vai. Ah, que eu vou ganhar. Que eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Ai, meu Deus, tá doendo. Meu Deus, tá doendo. Meu Deus, tá doendo. Foi. Ganhamos de novo. Vou dançar na cara dele aqui, ó. Ó. Pega. Passinho. Com a Mopard e o Capitão Miao. Toma. 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 A gente tem vitória. A gente pode pegar aqui, ó. Ganhos. A gente pode trocar já, ó. Eu vou pegar essa daqui, ó. Toma. Tá equipada. Vamos ver como é que ela é? Vamos ver aqui. Vamos botar o treino aqui, ó. Treino de A, hein. Pra ver se ela chega mais rápido. Ó. Não, ela dá mais, ó. Dá mais pra gente. Antes a gente vê o presente aqui, ó. E pega esse aqui. Pegamos um petzão. Vamos ver se ele é bom. 8x. Equipa. Claro. Space Cat. Equipe Veste. Beleza. Aí, ó. E é segundo melhor ali. Ainda não é melhor que o nosso Mopard, né? Beleza. E ele é bonitão, ó. Ele brilha aqui, ó. Ah, eu não consigo ver ele. Aqui, ó. Tras de mim aqui, ó. Caramba, bonitão ele. Ó. Nosso Mopard mauzão. Toma. Tá, vamos ver. Esse daqui é 6 milhões. Vamos só tentar o Final Boy? Só pra ver. Pra ver. Eu sei que a gente não vai conseguir. Mas vamos ver, né? Não tem nem como. A gente tem que treinar mais, né, galera? Temos que treinar muito mais. Então, eu já posso passar aqui, na verdade, né? 10 wins. Vamos só aqui, ó. Ah, a gente tem que derrotar ele pra passar. Então, eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou ganhar sempre desse daqui várias vezes. Vou ficar ganhando desse daqui. Vou farmar pra gente conseguir pegar aqui. Talvez essa daqui, hein? Talvez essa ou essa. Será? Essa aqui é 20k, né? Bom, vamos ver aí. Vamos ver o que eu consigo fazer, hein, galera? Tá. Se eu ficar farmando aqui, eu vou demorar muito pra pegar essa daqui, né? Então, eu vou pegar essa daqui. Beleza. Equipa. Vamos tentar de novo contra ele, só pra ver como é que vai ser? Vamos lá. Ó, a gente já tá bem mais forte que ele. Mesmo ele tendo... Ah, não. A gente tá com mais, né? Recomendado. 572k. Ih, nem precisei disso tudo. Agora, vou deixar farmando um pouquinho aqui, né, galera? Não sei se eu giro aqui só pra ver, né? Talvez eu gire 625. Eu vou farmar aqui só pra gerar o último ovinho ali, né? Então, bora lá. Beleza. Já farmei aqui, né? Vamos... Vou até pegar esses presentes aqui, ó. Pega esse aqui também. E vamos gerar um aqui, hein? Vamos ver qual que vai vir. Pô, de novo esse MMK3 Ultra. Tá de sacanagem. Não quero você não, rapaz. Eu já tenho você já. Vou dar uma equipe best aqui, né? Só pra... Só pra ficar aí best. E vamos ver aqui esse negócio do evento também. Vamos dar a Klein aqui. Defeat ao bosses, ó. Tem que... Defeat... É, tá. Tem que derrotar o último boss. Último boss, eu acho que vai ser difícil. Então, eu vou ter que treinar mais ainda. Então, vamos lá. Dá uma treinada, né? Eu vou dar uma treinada. Dessa vez eu não vou deixar rápido não. Eu vou só cortar. Porque senão vai demorar muito, né? Então, só bora. E galera, eu nem treinei tanto aqui. Eu só dei uma lembrada aqui nesses trails aqui. Então, vamos pegar... Deixa eu ver. 625. Esse daqui, o verde, né? Ô, verdão bonito. Que ele dá 10% de speed e 10% de power. Então, vamos pegar esse daqui. Vamos equipar. Agora deve ter uma aura verde atrás de mim, ó. Ó. FBR exalando a cor verdona, né? Toma. Ó. Parece uma bandeira, né? Ó. Aí sim, hein? Vamos agora voltar pro treinamento aqui. Pra gente conseguir passar desse último chefão aqui, né? Só bora. E beleza, galera. Acho que eu treinei o suficiente. Estou com 200 mil de poder. Vamos pegar esses presentinhos aqui, ó. Klein também. Beleza. E bom. Próximo é um petzão, né? Tá. Vamos ver se a gente consegue vir aqui. Eu lembrei também que tem um negócio de rebirte aqui, né? Depois eu vou fazer, né? Por enquanto, vamos tentar derrotar esse rapazão aqui, né? Que ele é difícil. Vamos ver se eu já consigo derrotar ele. Senão eu vou ter que treinar mais. Nossa, ele é muito forte. Nossa senhora. Não, eu vou tentar de novo. Vou tentar de novo. Já vou ficar clicando já. Não consigo. Eu não consigo. Vamos ter que treinar mais, tá? Vamos lá. Vamos lá treinar mais. Vamos treinar mais, então. Então vamos treinar mais. Deixa eu ver onde é que eu treino mais. Vou treinar mira mesmo, hein? Vou treinar mira por enquanto. Tem que estar precisando de mais mira. É mira que não dá mais ou esse daqui dá mais? Ó, vamos ver. Ó, esse daqui dá mais pra mim poder, né? Estou com 100 mil cada um. Eu acho que eu preciso de mira mesmo, né? Então vamos de mira mesmo. Beleza, galera. Dei uma treinada um tempão aqui. Vamos até pegar aqui, ó. Cadê? Ah, tá. Vamos pegar esse e esse, porque resetou, né? Ó, olha só. Eu dei uma treinada e eu peguei um monte de coisas aqui. Peguei esse daqui de verde, né? Que já mostrei pra vocês. É, não dei rebis, mas eu peguei essa arminha aqui e girei mais um pet, né? Só que eu gerei pet e veio vários desse daqui do robozinho. Aí eu deixei ele big, né? Agora eu estou com 413 de poder. Eu acho que eu consigo derrotar esse professor aqui, hein? Vamos ver. Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Agora é a hora, hein? De mostrar nosso poder, hein? Vamos clicar rapidão aqui. Tá disputado. Tá disputado demais esse daqui. Ó, tô ganhando. Tô ganhando, hein? Tô ganhando. Clica, clica mais rápido. Minha mão não vai aguentar. Meu irmão tá saindo. Por favor, deixa eu ganhar. Eu ganhei, rapaz. Eu ganhei, eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei de você. Eu ganhei de você. Você é o boss. Eu sou o final boss. Você é o boss. Eu sou o final boss. Eu sou o final boss aqui, né? E agora a gente pode ir pro próximo. Pro próximo mundo. Vamos lá pro próximo mundo. Que eu quero dar um rebis também, né? Ó. Ó. Eita. Esse aqui é top, hein? Olha só esse mapa. É tipo dentro de um santuário. Nossa, mas já ficou muito mais caro isso aqui, hein? É, eu vou ter que treinar muito mais aqui, né? Vamos ver esse nube aqui. 69 milhões. Vamos só ver aqui no nube. Vamos só ver como é que a gente... Olha isso. Nossa, nem dá. Nem dá, nem dá. Caramba, velho. Tá, eu ganhei mil coisas. Eu posso dar rebis aqui? Vamos dar um rebis. Vamos dar aqui, ó. Rebis. Ó, zerou tudo. Aí eu posso dar outro rebis? Toma, então. Tá. Posso dar outro? Toma, então. Agora eu já sou aprendice. Sou aprendiz. Sou aprendiz. E vamos ver aqui, né? Vou dar auto-treino aqui. Vamos botar handling aqui pra ver. E vamos treinando. Pra gente subir um pouco aqui. Ó, mas sobe o monte também, hein? Sobe o monte. Vamos só... Vamos treinar. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aí, ó. A gente precisa de 164 mil. Hum, entendi. Bom, eu dei o rebis, né? E pra ir pro próximo, quanto que é? 10 milhões wins. E def... Nossa, mas aí vai demorar pra caramba. Hum... Aí aqui tem o padrãozinho noob, né? Tem aqui o bichinho do round 6. Tem o minion. Tem o lucky block, né? Tem aqui também... Esse daqui eu não sei quem que é não, galera. Dwarf King. Ele é o final boss. Vamos ver aqui em cima. O que é isso aqui? É um standzinho diferente. Olha só. Mais 150 segundos. Eu posso coisar nesse daqui? Ah, tem que ter VIP. Entendi. Entendi. Vou só passar aqui pra eu chegar lá no outro pra ver, né? E eu preciso de 60 milhões. É, aqui eu tenho que treinar bastante. Queria abrir um ovinho desses aí, né? Hum, será que eu consigo abrir um ovinho desse de 5 mil só pra ver? Não sei, hein? Talvez, hein? Talvez, hein? Deixa eu ver. Eu consigo pegar a nice aqui. Não vai mais ser útil pra gente aqui onde a gente tá, né? Vamos ver aqui. O próximo pra gente pegar... 164 mil. Tá quase. Tá pouco. Vamos chegar nele pra ver, né? Nosso poder tá subindo. Estamos com 143 mil. E beleza. Conseguimos aqui, ó. Vamos equipar ele. Ó, já sobe pra 2 mil. Ó! Nosso poder vai subir mais rápido. Vamos aqui usar os hammers aqui agora. Auto train. Bullet. E a gente vai batendo aqui, ó. O próximo. Vamos ver aqui. Próximo. Eu já posso equipar? Tá equipado já, né? Tá. O próximo é 600 mil. Nossa, aí demora, hein? Vai demorar um pouquinho, hein? A gente vai ter que esperar um pouquinho aqui pra fazer ele. Ou eu posso... Hum... Já sei o que eu posso fazer. Tá. Eu vou só esperar um pouquinho aqui. Pra eu pegar 100 mil desse daqui, né? 150 mil. 100 mil. Depois eu vou treinar minha mira. Depois eu vou voltar lá. Vou ficar derrotando aquele boss lá final. Ele vai ser fácil pra gente. Aí eu vou farmar troféus. E vou girar um desse daqui. Então vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Beleza, galera. Terminei aqui, né? De farmar meus troféizinhos. Agora a gente vai lá pro outro mundo pra girar o ouvido daquele fortão. Pra gente ver como é que a gente vai se sair, né? Estou com meus três petzinhos aqui. Tem o hemopard. Tem o robôzão aqui. Mas eu quero trocar. E eu quero girar um desses aqui. E vamos ver qual que a gente vai pegar. Polar Beer. Tá. Vamos dar uma olhadinha. Se ele é forte. Equipe Best. Ó. E tá aqui de 4.5. Ih. Não foi tão bom assim quanto eu achava não, hein? Não foi tão bom quanto eu achava não. Mas então, galera. Lembrando. Código OFBR. Se você quiser pegar aí o hemopard. Pra ajudar já no início, né? Estou fortão aqui. E se vocês quiserem, eu posso trazer mais vídeos desse jogo. E a palavra de hoje é hemopard. Comenta pra eu saber que você assistiu até o final. E eu duvido você clicar em um desses dois vídeos aqui. E eu duvido você clicar em um desses dois vídeos aqui.